Olá pessoal, estamos chegando, dessa vez, na reta final do Conhecendo Meu Bairro São Francisco. E é aqui, em meio à movimentação, no coração do São Francisco, que a gente vai ouvir as histórias desse povo tão querido. Eu nasci e me criei há 45 anos de bairro São Francisco. Gosto de conversar, gosto de brincar, atender bem as pessoas. Esse bairro é a minha vida, o bairro São Francisco. Um dos maiores nomes do rádio de Pernambuco fala sobre a importância da Rua Preta. Diga lá, mestre Vambulhões. Porque a Rua Preta não só representa um bairro com uma história na vida do Caruaru. Eu não quero nem saber quem pegou a Rua Preta. A ligação dos moradores do bairro São Francisco com a cultura e com a arte não é de agora. Começou há muito tempo. Luiz Jacinto e seu inesquecível personagem Coronel Ludogero. Maestro Camarão, um gênio da sanfona. Ezequias Rodrigues, com o seu forró que não deixava ninguém parado. Juarez Santiago e sua poesia imortalizada. Nas ozes de Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino, Jacinto Silva, entre tantos outros. A arte de encenar de moradores do bairro São Francisco saiu daqui e tomou grandes proporções Brasil afora. E tudo isso pode ser conferido em novelas e séries da TV Globo. A primeira coisa que eu levo para todos os meus trabalhos Brasil afora é o orgulho de ser do São Francisco e de ser Caruaru. Esse bairro me ensinou a ter orgulho de ser de onde eu sou. Esta é a minha rua preta. A minha Caruaru. E eu amo. E por aqui vai ficando conhecendo o meu bairro São Francisco. Ano que vem a gente volta, se Deus quiser, de um outro bairro da nossa querida Caruaru. Para você, um 2021 de muita saúde. E aí